O Atlético Paranaense tem interesse na contratação do atacante Steve Mendoza de 30 anos que disputou a última temporada no Ceará. O Furacão ainda não fez nenhuma proposta oficial pelo jogador, mas estuda uma oferta para os próximos dias de acordo com o Portal G. O time cearense aceita negociá-lo, mas pede mais de 1 milhão de dólares, 5,3 milhões de reais na cotação atual, para iniciar as tratativas. Recentemente alguns clubes árabes fizeram oferta pelo atleta, mas o Ceará reencará recusou as investidas do exterior. Ainda de fora do Brasil, Racing Argentina e CSQA Moscou são equipes que também monitoram a situação do atleta de 30 anos, que fez sucesso no Ceará nesta temporada, principalmente no primeiro semestre, sendo o principal artilheiro da equipe na campanha invicta na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O São Paulo também é outra equipe interessada na contratação do atleta, mas não tem condições financeiras de bater de frente com outras equipes e além disso. Entende que a pedida salarial, algo em torno de 300 mil, está acima dos padrões que quer adotar para 2023.